Salve, salve galera! Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pra quem não me conhece, meu nome é Jean, Jean do Gol Turbo Esse é o nosso Golzinho, Golzinho Bolinha TSN 96, carro que eu realizo o sonho do turbão, tá? Sejam todos muito bem-vindos, se gostar do vídeo, se considera se inscrever no canal E hoje galera, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, porque faz muito tempo que eu não tava gravando Andando sozinho no Gol e tal É... o último rolezinho que a gente fez aí, eu acabei gravando, mas não postei por causa das novas leis e tal E o que que acontece? O vídeo de hoje é pra mostrar o câmbio pra vocês, ó Eu tô de quarta marcha, respeitando o limite da via O câmbio não faz barulho quando eu tiro o pé, mas se eu acelerar, ó Fica parecendo o câmbio forjado Isso é ruim pra caramba, mano, ó Tão ouvindo? Espero que sim Então o que que acontece, galera? Qual que é o problema disso aqui? É... no começo do ano o Gol tava vazando óleo de câmbio Aí vazou uma quantidade de, sei lá Deve ter vazado meio litro, um litro Aí o Edson da dia 6 lá queria até mandar um salve pra ele agradecer pra ele Vou aproveitar essa decisinha pra mandar uma terceirinha pra vocês Olha o barulho desse câmbio, parece forjado, ó Terceirinha, hein? Nossa Senhora Mano, era só uma terceirinha, eu já mandei logo uma quarta junto É, galera, vamos voltar aqui o foco Mano, turma terapia, galera É bom demais isso aqui Então, continuando É... aí vazou um pouquinho de óleo e tal A gente conseguiu trocar o retentor, resolveu o vazamento E boa, continuo andando com o carro Porque eu achei que a quantidade de óleo vazado tinha sido pequena Agora não sei se eu vou completar o óleo e vai resolver Ou se eu perdi meu câmbio Por causa das engrenagens desgastaram Porque é um câmbio que eu já peguei usado de um Voyage 1.8 No ano de 2017, fui buscar lá na Zona Leste Peguei usado de um Voyage 1.8 E tá no carro desde então, né? Já aguentou bastante cacete Mas seria bom que durasse porque ele é aquele câmbio PS, mano É... com o corte de giro a 6.800 A quarta marcha deste carro dá 205 por hora, galera Então é um câmbio gostoso, sabe? E eu não queria perder ele Nossa, que delícia, mano Parece que com o ar gelado, galera Hoje está um pouquinho frio O carro anda mais, mano Sei lá, velho Bão demais Jamais deslumos sonhos do turbão, galera Então, eu tô fazendo esse rolezinho, essa acelerada aqui pra vocês Pra vocês entenderem mais ou menos como é que o carro tá Né? Fazia tempo que eu não soltava um conteúdo de Gol pra vocês Olha que barulho desse câmbio, olha isso Nossa, Jean, é forjado? Não E aí, galera, a marcha? Uhul Outra coisa também que o pessoal sempre pergunta é da temperatura Resolvido, tá? Radiador largo do Gol G3 com ar-condicionado Tem um Santanão ali na frente bonito, hein? Hum 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 Nossa galera, isso aqui é bom demais Fica a semana inteira andando de HB20 Manco Vem andar de turbão, mano A adrenalina é tão grande, galera Que eu não sei nem explicar pra vocês, mano Bom demais Mano, o barulho desse câmbio é surreal Inacreditável Domingão tomamos um Santanão ali bonito, G3 baixo Achei que ele fosse acelerar, mas eu acho que ele segurou um 130, 140 Deve ser originalzinho, não deve ser turbão não Mas bonito o Santana do cara E é isso, galera Curtindo o rolezinho Espero que vocês estejam gostando E agora a gente vai na onde, galera? Agora a gente vai dar uma passada ali no rei do óleo Tem um amigo meu, o Mike Ele trabalha lá Tem um Santanão top Não sei se ele vai estar de Santana hoje Pra mostrar pra vocês Turbão no carburador, tá? E ele vai ver se consegue me dar uma ajuda lá Com o óleo de câmbio Pra ver se a gente consegue completar Pra ver se melhora Se não melhorar Aí a gente já sabe que o câmbio foi pro saco Mais uma terceirinha pra vocês Galera, eu não tô trocando no corte E eu também não tô querendo fazer de segunda pra terceira Justamente porque o câmbio não tá 100%, tá? Mas acho que vocês estão conseguindo ter uma noção Do barulho que o carro tá fazendo Por causa do câmbio, né? E também matar um pouquinho da saudade Dessas puxadinhas, né? E vamos que vamos Rato embora da minha frente, ônibus Ó as motos Nossa, que susto Achei que fosse uma viatura, mano Nossa senhora Ainda bem que o freio segura, hein? As motonas, os caras foram cedo pra Band Já tão voltando agora Agora é oito e pouquinho aqui em São Paulo E é isso, galera Já volto pra vocês Ali do rei do óleo ali, tá? Espero que Vocês tenham curtido um pouquinho o rolê Pera aí que eu já volto, tá? A gente vai trocar Vai ver se completa o óleo ali E mostrar o Santanão turbão pra vocês também E marcha, fio Vamos que vamos Vamos um cortezinho pra vocês Salve, galera Bom dia Tô aqui com o parceiro Mike Conforme eu falei pra vocês Dono daquela Santaneira ali Que eu vou mostrar pra vocês Mano, solta a voz Marginal, rei do óleo aqui Marginal, rei do óleo 24 horas aí Melhor preço aí Da América Latina Pessoal que estiver precisando aí De troca de óleo Fio de óleo Câmbio automático Diferencial pra caminhão Pra carro, mano Que seja Radiador, fluido Radiador Palheta, limpador Galera Aqui, ó O estoque dos caras é gigante, mano Rei do óleo 24 horas Marginal Só que gostar aí Que a gente tem um preço legal aí Faz um tempo que eu tô vindo Pra te fazer uma visita, né, mano Aí eu falei pra ele Mano, agora eu vou de qualquer jeito Galera, tá aqui nosso golzinho Nosso golzinho TSI Nosso sonho do turbão Ele falou assim Engenharia, coloca o carro no elevador Que eu vou tirar o parafuso lá Pra dar uma olhada Mano, explica pra galera Qual o parafuso que você tira Pra dar uma olhada No óleo do câmbio Deixa eu só levantar mais um pouco Porque o GE é grande, né É, sou 1,90m Então galera, seguinte A gente faz o diagnóstico A gente faz o diagnósticozinho E vamos ver o que vai rolar aí, né É isso aí, galera Vocês ficam ligados, hein O caminhão tá fazendo um pouquinho de barulho O caminhão tá roncando Eu gravei pra galera Antes de vir pra cá, ó O GE falou que tá andando de câmbio forjado Parecia que era forjado, galera É aqui, ó O trampo do assoalho Feito pelo Marcelo aí, ó Que da hora, galera O assoalho do golzinho é zerado, ó Tem até o adesivo dele aqui O estúdio Artefactor Car E o trampo que ele fez nesse carro aqui Eu só tenho a agradecer Agora marcha, Marcos Dá uma olhada nesse câmbio aí É isso, galera Já voltamos, hein Aí, galera Não sei se a luz tá pegando Mas, ó Tem esse esqueminha aqui na manivela aqui Que ele vai girando E já vai subindo o óleo pro câmbio Pra não ter risco de escorrer Nada disso, ó O que é do óleo Bacana demais Eu chamo o parceiro Mike Do Santanão Que ele dá uma atenção aí, ó Isso aí, galera Aí, galera Conforme prometido Tá aqui o Santanão Do meu parceiro Mike Santanão quadrado Duas portas E turbão, tá Traseira alta Frente baixa Embicadão A cara da maldade Mano Um tempo que você me segue A gente acabou fazendo uma amizade aí Já se vivem na rua Algumas vezes aqui na Enajar É, o carrinho, meu Era um carrinho original Não tinha nada, né Era um carrinho que você não dava mil real Meu patrão falou Mano, você é doente Você é louco Você vai pegar esse carro Você vai montar Eu falei, vou Você já montou as Trackfield Já fui montando Veio nas 17 Vendi Comprei as Trackfield Depois, né Montei as Trackfield E o carro veio moidinho Você veio dando uma atenção Me dando atenção no carro E aí fui acompanhando, né Os caras Eu falei, meu Abre ele aí Pra gente mostrar Aquele volantão Que é difícil ver esse volante, né Mano Eu sou geralmente Pronto com quatro balas Olha que bonito, galera Ah, mano O carro tá gostoso O maior cheirinho bom, mano Cheirinho de carro antigo Tá ligado, galera Uma pena o vídeo Não conseguir passar o cheiro Cheirinho bom no carro, mano Da hora Ó Marcando 220 O painelzão E o motor Dá pra abrir o motor Pra galera dar uma olhada Na turbina Ó, galera Santanão Quadrado Parceiro aqui da região Da Zona Norte Da Najar Pra vocês trombar O Santanão na rua Já dá aquele salve Que é do Mike Parceiro, gente boa Demais, mano Olha que Santaneira linda E é embicadão, galera Tem um outro Santana aqui Que esse daqui não é dele Monocromático também Mas o foco hoje é esquadrado E o que vocês gostam de ver Tá aqui, ó Turbão carburado Kit padaria, né PLzinha 4248 Foi meu primeiro kit também 4248 A intenção é montar daqui a pouco Uma cinquentinha, né Dar um talento no cofre Melhorar bastante coisinha, hein Colocou até um filtrinho na turbina, galera O bichão tá enjoado, hein Aí sim, hein A gente vem vindo na calma Tá andando com um quilo e meio De pressão Ó, que bacana Com todos os defletores aqui no radiador Um quilo e meio de pressão Isso porque é básico Imagine quando ele montar forjado, galera Cê tá louco Ó, um quilo e meio Esse Santana deve vir Ele é 1.8? 1.8 Mano, vem fácil, fácil Uns 230 cavalos aí Com um quilo e meio Originalzinho O carrinho é gostosinho de andar Bom demais Tá de parabéns Galera, comenta aí embaixo Se vocês querem que a gente faz um vídeo Só desse carro aqui Que, ó Faz uns 2, 3 anos Que eu conheço esse mano Eu tô enchendo o saco Pra gente fazer um vídeo Só desse carro aqui andando Daí da época que a gente gravou A Santana do Tebão E ele tá aí me enrolando Não, Jean, vou melhorar os bagulhos Vou melhorar os bagulhos Mas tá ligado, né? Nunca a gente termina Porque, mano Meu golzinho tá lá dentro Ali a gente trocando óleo E é sempre coisa pra fazer Então, mano Vamos gravar Não ia montar o carro Voltei por causa desse cara aí Ô, mano, é nóis Assistindo os vídeos Assistindo Satisfação total Tamo junto aqui, ó Mais um amigo que eu faço Através do YouTube Através do cara Através do Jean Eu montei o carro ali Falei, meu avô Vou realizar o sonho do Turbão A mulher deixou E eu falei, agora Sonho realizado, galera Comenta aí se vocês querem Que eu grave um vídeo só desse carro Qual o seu Insta pra galera te seguir Só colocar lá Mike Rose Passos Beleza Eu vou marcar aí também Na legenda, galera Mike Rose Passos Mano, dá atenção Segue o parceiro lá E precisar de coisa aqui, ó Troca de óleo De filtro Rei do óleo marginal aqui, ó Procura esse cara, o Mike Que ele vai te dar uma atenção Tá bom? Ok, a gente tamo aí Tamo junto, galera Abraço a todos Valeu e é nóis Salve, salve, galera Vocês podem ver Estamos de volta Nosso goleto aqui E pelo barulho Vocês podem ver Que não resolveu, né Então o que que acontece Infelizmente Nosso câmbio mesmo Foi pro saco É... Deve ser desgaste aí De coroa, pinhão As engrenagens internas do câmbio Que eu não manjo muito bem É um câmbio que eu peguei Usado em 2017 E que... Eu rodei aí Cinco anos com ele, né É... Troquei o... Troquei não, né Eu completei o óleo Coube um litro a mais Do que... Eu tinha trocado o óleo Desse câmbio aqui em 2020, né Então... Só completei O Mike agora do Rei do Óleo Colocou um litro a mais De óleo pra mim E... Agora ele falou assim Jean Óleo tem Você tem certeza que o óleo tem Olhou lá, tá no nível Tudo perfeito Porém É... Não resolveu o nosso problema Por quê? Porque é o câmbio que tá ruim mesmo Mas por exemplo Agora óleo tem Então eu não vou ficar na dura puta Eu não vou acelerar Porque o câmbio tá sem óleo Então agora eu vou acelerando Vou no que dá E vamos ver até onde Esse câmbio vai aguentar Tá bom? E é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Ver se dá pra gente dar mais uma puxadinha E agora tendo óleo, mano Eu sei que a engrenagem não tá Lá pegando ferro com ferro Mas que tá roncando, tá Olha isso Desce forjado Terceirinha pra vocês, hein Nossa senhora Você é louco Meu Deus E nem foi até o Corchin, galera Jesus Ai, turma é vida É louco E aí E aí E aí E aí Galera, espero que vocês tenham curtido o rolê Olha Jamais são os sonhos do turbão E pé no porão Que sensação boa, mano, isso aqui é uma terapia tão grande, galera Se vocês soubessem, top demais, mano Me segue lá no Instagram, arroba GerandoGoTurbo Segue o Mike lá, conforme eu deixei o Insta dele aí, tá Mano, precisa de troca de óleo, filtro, aditivo, cola lá Marginal, rei do óleo E é nóis, galera Abraço a todos, jamais são os sonhos do turbão Se inscrevam no canal e é nóis Tá no porão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí